Vamos lá! Pegar um casal, esse aqui eu já mexi. Aquele também é bonito ali. Qual o nome da senhora? Isso. Vitória e... Rafael, são casados? Namorando? Não? Eita, rapaz. Só botando pra dentro, não? Vitória, você tem... Só uma pequena pesquisa pra todas as mulheres aqui. Vitória, você tem ciúme de puta? Não? Não? Nego velho, estamos liberados. Não, mas é assim, mulherzada. Não precisa ciúme de puta, não. Vou explicar o porquê. Não precisa ciúme. Existem três degraus. Presta atenção, mulherzada. Vitória, tem a puta, a quenga e a rapariga. Presta atenção. Vitória, isso é uma escala. Por isso, a mãe tem ciúme de puta. Ah, toda a mãe fala, vai ficar com essas putas. Não tem a ciúme. Não, calma aí, vou chegar lá. A puta, a bichinha, tá trabalhando. Ela não quer esse candango, ela não quer. Ela quer um piques. Ela quer... Ela tá trabalhando, a bichinha. Tem umas putas que é coach ainda. Elas são coach. Elas olham pra gente e a gente fala, senhora, vai pra casa. Teu pau não vai subir hoje, não. Vai pra casa. Elas dão banho na gente. Não dão banho na gente? Não dão? Elas lavam os ovinhos da gente. Tem umas que faz moe e caninha. Bota a musiquinha do ratinho com o Johnson's, baby shampoo. A puta trabalha durante o dia. A puta, ela vende avon. De noite, chupa rola. Mas é a vida. Quando tua mulher fala assim, você vai gastar com o puto, você fala, eu vou girar a economia. Verônica, né? Seu nome mesmo? Vitória, Vitória. Aí vem a segunda fase, que é a quenga. A quenga, moezada, já é mais perigosa. A quenga, ela não cobra. A quenga gosta de balada. Combo de absolute. Só bebe Red Bull de frutas. A quenga, é fácil você identificar uma quenga. Ela sempre tira foto com o celular Xiaomi dela fazendo... Eu tenho certeza que deve ter uma quenga disfarçada aqui. Ou duas. Sempre tem, cara. Você pode perceber. A quenga nunca anda sozinha. Sempre tem uma amiga gordinha que come pra caralho. Ai, pede um cheiro. Tá bebendo com a quenga. De onde vai comer a quenga? Ai, pede um hambúrguer aqui pra Raquel. Pega um hambúrguer pra Raquel. Mas a quenga, durante o dia, ela também trabalha. A quenga, durante o dia, ela também vende avó. Aí vem a mais perigosa, Vitória, e as mulheres aqui. Presta atenção. A rapariga. A rapariga. A rapariga, perigosíssima. Ela não cobra. Ela não vai pra balada. Mas, Vitória, ela vai na tua casa. A rapariga, ela quer a vida que ela acha que tu tem. A rapariga, ela faz tua unha. A rapariga, ela nem vende avó. Ela convence você vender avó. Você chega em casa, tá tua mulher com o catálogo da avó. Esse dia, eu fiz essa piada aqui no armazém. Aí a mulher levanta e fala, Ei! Eu faço unha e vende avó. A mulher. E eu não sou rapariga, não. Falei, o que é que você é? Ela falou, quenga. Senhor, senhoras e senhores, eu sou o Emerson Senar. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu sou o Emerson Senar.